Olá Brasil hoje é terça-feira dia 5 de julho de 2022 a partir de agora o Nilson Araújo levando as principais informações notícias aqui da nossa cidade da região do Brasil do mundo Fica à vontade para você interagir aqui junto conosco através do nosso WhatsApp Vamos colocar já na tela para você enviar vídeos, imagens 997824426 Grave aí e envia aqui para a redação do Jornal da TV SMN E vai se inscrevendo no canal da TV SMN Notícias Clique no gostei e ative o sininho Todas as vezes que você clicar no sininho as notificações chegarão aí para você Tá bom? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente nesta terça-feira Olha o motorista de 68 anos de uma empresa lá na cidade americana foi vítima de agressão É da empresa Sunsetur, concessionária que administra o transporte da cidade americana Foi agredido com socos, pedradas e coronhadas com revólver Isso aconteceu na manhã de ontem O suspeito seria um empresário lá da cidade americana O Abdo Omar Najar Neto Que também teria exibido uma arma para o motorista do ônibus A polícia militar foi acionada, o caso foi registrado como agressão A vítima relatou à polícia que aguardava a saída da formatura das crianças Do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas E aí ele foi vítima dessa agressão Uma vez que o suspeito teria não gostado de que o ônibus estaria ali na sua porta Na porta da sua residência Algumas pessoas que estavam nas mediações pediram para que ele parasse de agredir o idoso Mas ele continuou apontando a arma de fogo em direção a elas Então esse caso agora vai ser investigado na cidade americana Esse ato de agressão que foi parar na polícia civil O ajudante de 28 anos Que foi vítima também de um atentado na cidade de Piracicaba No último dia 21 de junho Dentro também do transporte público Onde um homem de 52 anos foi preso em flagrante no local do crime Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas Esse rapaz de 28 anos Vítima desse atentado A faca aos passageiros teve alta da UTI Ele foi levado para o quarto de enfermaria Ele foi atingido, golpeado no pescoço E o seu estado é estável Como eu disse No último dia 21 de junho Um homem de 52 anos Entrou no ônibus Transporte público também na cidade de Piracicaba E começou a golpear pessoas Aleatoriamente Isso E seis pessoas foram atingidas Três morreram E três foram socorridas Em estado grave Para o hospital de Piracicaba E a falta d'água aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste Muita gente reclamando da falta d'água No bairro Molon Aliás, o DAE, Departamento de Água e Esgoto Aqui de Santa Bárbara do Oeste Já inclusive emitiu uma nota Dizendo que vai faltar água Possivelmente na quinta-feira Aqui na área central Mas essa situação que você vê nas imagens É do bairro Molon Água fraca Isso quando não sai nem um pingo de água Eles estão reclamando porque todos os dias E somente a noite é que volta a sua normalidade Trabalhadores relatam que ao chegar no serviço Para tomar banho e fazer comida Não tem água para as necessidades básicas A falta é constante E eles querem uma explicação por parte do DAE Olha aí Então a gente cobra e Claro, notifica também A gente espera uma posição por parte do DAE Aqui de Santa Bárbara do Oeste Se eles estão fazendo algum tipo de manutenção Lá para o lado do Jardim Molon e Vila Pântano Que eles possam falar Que eles possam divulgar isso aí Rua do Ouro Precisamente Rua do Ouro Todos os dias Todos 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 Nenhuma exceção Todos os dias A falta d'água Isso já fazem três semanas E sem água Não dá, né minha gente? Sem água Não dá para a gente passar aí Chegar do trabalho E não tomar aquela ducha Aquele banho Que todo trabalhador merece Amanhã nós temos o Bazar Beneficente Da Paróquia Aparecida Aqui em Santa Bárbara do Oeste Começa às sete e meia da manhã Até às dez horas da manhã Tá? Então roupas, calçados São peças femininas, né? Tem também Várias opções em sapatos A partir de um real, tá? Então o Bazar vai ser Lá no Salão Paroquial Da Rua Capitão Manuel Caetano Duzentos e noventa Na Vila Aparecida E vocês sabem Que toda a renda Será revertida, né? Para a manutenção Para os trabalhos sociais Que a Paróquia Aparecida Faz e atende a comunidade Tá? Então Fique ligado Amanhã Até às dez horas Da sete e meia Até às dez horas da manhã Bazar Beneficente Mais uma edição Neste mês De julho Show de bola? Então Tá aí, minha gente Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Continue compartilhando Aqui o nosso jornal O canal Se inscreva Fica à vontade Daqui a pouco O Nilson Araújo Vai estar indo Para o outro estúdio O estúdio da Rádio Brasil 81,9 E a M690 Tem aqui O nosso WhatsApp Esse é o número Para você enviar Denúncias Reclamações Fique à vontade Tá bom? Estamos aqui Para dar voz Para você Para o nosso povo Para a nossa gente Porque mexeu com você Mexeu comigo Tchau Até amanhã Tchau